Mesmo distantes fisicamente, ainda estamos conectados. E o Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília trabalha cada vez mais para que você, eu e toda a comunidade acadêmica possamos ter mais qualidade e tranquilidade durante as aulas. Neste momento, o ensino remoto se faz mais necessário do que nunca. E nós, do SEAD, estamos aqui para ajudar cada um de vocês. Para isso, o Programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, que tem como objetivo a promoção de ações educacionais inovadoras, lançou o Rio Rotas de Inovação Universitária, que chegou para criar e promover estratégias de ensino, possibilitar novas formas de aula e ampliar o uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem. O site do Rio conta com vários tutoriais, materiais didáticos e outros recursos para apoiá-lo e auxiliá-lo nessa jornada. Além disso, o Rotas de Inovação Universitária promove diversas lives com chat interativo sobre recursos e plataformas para apoio às aulas. Tudo isso é transmitido ao vivo e está disponível no nosso canal no YouTube. Nesse canal, você encontra ainda diversas videoaulas, além de tutoriais e oficinas que podem auxiliar nos seus estudos e na sua interação com as plataformas de aprendizagem que a UNB tem à disposição. A Universidade de Brasília conta agora com três plataformas Moodle Aprender, Aprender 2 e Aprender 3. O ambiente Aprender está disponível apenas para os alunos e os servidores da UNB. Já o Aprender 2 está disponível para os alunos dos cursos UAB-UNB de todo o Brasil. Por fim, o ambiente Aprender 3, desenvolvido pela equipe do SEAD, atende aos alunos dos cursos presenciais de graduação e pós-graduação. Maior e mais estável, a plataforma atende mais de 50 mil alunos e milhares de disciplinas. E não para por aí! A equipe do SEAD também está, no momento, disponibilizando a toda a comunidade acadêmica salas virtuais para a realização de reuniões, aulas, defesas de bancas e muito mais via webconferência. Para saber mais, é só acessar nosso site, ler as instruções e fazer seu agendamento. Além do nosso site, acesse nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook para ficar por dentro de tudo o que estamos fazendo para ajudar você. Se surgir alguma dúvida, não se preocupe. O SEAD criou um canal online para atender você. É só acessar nosso site, clicar na aba Fale Conosco e depois em Atendimento Online. Nós do SEAD estamos conectados e juntos com você! E aí